Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui jogando com o animal mais fofo que existe no planeta Terra É a lontrinha, olha aqui galera, nosso pequenininho, estamos com uma família aqui de lontrinhas Aqui a lontrinha Junior 1, a lontrinha Junior 2, a lontrinha Junior 3 e a lontrinha Junior 4 Esses aí são os nomes, podemos chamar de Petrúncio, esse aqui do meio, o do lado parece uma raposa, vamos chamar de raposo Esse aqui do lado a gente pode chamar de marronzinho e o outro aqui vai ser o perdido, porque ele está aqui sozinho e está perdido praticamente Está olhando para o céu, olha o que está olhando para lá, bonita essa parede né Vamos seguir aqui então, vamos procurar alimentos, claro, vamos também tentar fugir de predadores que vão tentar nos pegar Aqui está a nossa galerinha, vamos lá Ali embaixo tem alguns sapitores, então é muito perigoso a gente ir para lá Vamos sair daqui, eles estão gritando ainda, caraca Vamos para lá, vamos fugir galera, vamos fugir Vamos usar todas as nossas habilidades e estratégia e inteligência aqui da senhorita lontra E tentar escapar, opa, consegui descer aqui O pessoal está me seguindo, todos estão me seguindo Vamos lá família, rumo aqui ao desconhecido Vamos lá Eu tenho que cuidar para não cair aqui e me machucar Deixa eu ver, a gente pode descer por aqui Será? É que ali na frente que estão os sapitores Nós vamos com cautela Aí pulei Vem galerinha Pode descer, não tenho medo Aí ó, vamos lá Petrúncio Petrúncio aqui, que é o segundo comandante Da nossa família Ele que está me ajudando Vamos seguir aqui reto Passando com cautela Porque os sapitores estão bem ali na frente Eu posso correr para lá, né? Dá para ser também Ah cara, o que foi aquilo? Tem um bagulho ali na frente Está atrás da árvore Eu acho que é os sapitores já se aproximando Não fazem muito barulho, família Tá, vamos por cima aqui Não queremos cruzar por eles Vamos lá galerinha Corre, 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 corre Ah, muito fofinho Sou muito fofinho, galera Olha aqui ó, olha o meu pelo Super seducion Sedutor Olha, estão ali Estão procurando Estão procurando alimento E eu não quero ser alimento Mas vamos aqui com calma Está muito calor Meu pelo aqui, ele vai ressecar Então daqui a pouco a gente vai ter que encontrar Algum lago ou alguma coisa Para a gente se refrescar Vamos descer Ali em cima tem uma pirâmide De repente a gente pode morar ali Seria uma boa Tá, a família está me seguindo ainda Todos aqui Petrúcio Marronzinha Raposa Vamos lá E o esquecido está lá no fundo Ih, olha ali ó Estão procurando a gente Corre, corre, corre Vamos lá Sebo nas canelas Depois de uma pequena maratona aqui Caminhando por pelo menos uns 30 metros Eu consegui me afastar Bastante dos raptores Agora eles estão lá na frente Perdidos Porque a gente conseguiu despistá-los Eu e a minha família Muito bom Vamos continuar a nossa marcha Em direção ao desconhecido Olha aqui Tem um abismo aqui na frente Eu não vou conseguir Ai caraca Tem que cuidar para não cair Calma Respira A gente está sendo A gente está sendo sugado pelo chão aqui Vamos sair Vamos sair Eu tenho que ver um lugar para descer Aqui está muito alto Cuidado aí família Não consigo pular para cá Será? Olha, não consigo pular É, está difícil Vamos ter que fazer a volta Vamos lá Pessoal De todos os dinossauros Que poderiam aparecer Agora há pouco Enquanto eu estava fazendo a volta Apareceu o Indoraptor E eu acho que Viu o Indominus também ali junto O que a gente pode fazer É o seguinte A marronzinha Ele está muito louca Mas beleza Calma Não entraremos em pânico Olha lá o Indominus correndo Caraca, tem Indominus mesmo Não entraremos em pânico Ai, vamos entrar em pânico sim Ai Corre, corre, corre Vamos família Passo correndo Vai, corre, corre Acelera Nossa, eles estão lutando entre si Aproveita que eles estão lutando entre si Vai, passa do lado Corre família Corre, corre, corre Vamos todo mundo Vai todo mundo Corre todo mundo Não olhe para trás Não olhe para trás Eu olhei para trás Eles estão bem ali Ai Temos que sair daqui logo Vamos, vamos, vamos Ali tem um macro Tem um macro ali Ai conseguimos se afastar bastante A Indominus está ocupada lutando com o Indoraptor Então está tranquilo Não sei se é um grupo do Indoraptor aliás Espera aí Espera aí Cadê a raposa e o... Nossa, o acro passou correndo ali que medo Cadê a raposa e o... E o Petrúncio Cadê eles? Será que eles caíram? Onde é que eles foram? Nossa, onde é que eles foram? Eu vou voltar Fica aí, família Nossa, tem um macro ali Em roda Não, eu não posso voltar Cadê eles? Eu não vou arriscar os outros Os outros membros aqui da nossa família Vamos voltar Como eu sou o Alpha Eu tenho que garantir a proteção Mas também eu não posso Deixar para trás os outros Eu não sei se eles se perderam Foram devorados Enquanto a gente estava correndo Caraca E agora? Tá, eu vou fazer o seguinte Vamos primeiro Proteger aqui O da nossa família E depois eu volto E procuro eles Vamos lá Me sigam Eu vou levar vocês Para um lugar seguro Aqui na frente Eu já estou vendo Alguma coisa Que dá para ficar De repente ali Vamos lá Não se percam de vista Agora eu vou ter que ficar Olhando para trás Toda hora Onde é que a gente pode ir? Aqui Vamos lá Vamos esconder aqui Eu acho que aqui é um lugar seguro Pelo menos eu não estou vendo Nenhum carnívoro em volta Deixa eu ver aqui Se tem carnívoro Não Não tem carnívoro aqui É Vamos deixar ali então Aqui é o local Melhorzinho Mais afastado Dos carnívoros E aí eu vou pedir Para os meus familiares Ficarem aqui escondidos Enquanto isso Eu vou lá atrás Do petrúncio E do raposo Vamos lá Só vou upar aqui Minha vida Colocar mais vida Para ele Na verdade Eu vou upar eles Depois eu vou me upar Pronto E agora eu me upo Aqui também Estou perdendo vida Porque eu tenho que comer Vamos comer Voltei aqui agora Onde a gente estava antes Para ver se eu encontro O petrúncio E também o raposo Eles devem estar ali embaixo Eu acho Eu não sei se eles foram Capturados Ou devorados Pelos raptores Mas tem grandes chances De eles terem escapado Afinal Eles são pequenos Assim como eu São meus familiares São inteligentes também Eu acho que eles escaparam Pessoal Acho que eles tem chance De estarem aí perdidos Pode ser que como eu disse antes Eles tenham caído aqui Deixa eu até dar uma olhada Será que eles aguentariam Essa queda gigantesca É muito grande Ali embaixo Estou vendo alguma coisa preta Mas eu não sei Pode ser que não seja Não Acho que é uma Acho que é uma madeira só Tem que dar um jeito De descer aqui Mas primeiro Vamos procurar Bem aqui em cima Para ver se a gente encontra Vamos lá Vou ter que me arriscar Um pouquinho Mas claro Tudo pelos nossos familiares Vamos tentar achá-los Vamos ver Aqui que está Os lindoraptors Eu tenho que cuidar E também está Indominus Um cautela aqui Cara Não tem mais ninguém aqui Eles saíram Está ficando de noite Então eles vão dormir Provavelmente E aí acabou Ficando livre Para a gente aqui Vamos lá Vocês ouviram isso? Foi para cá Ah é Aqueles raptores Eles ainda estão lá Procurando a gente Ali na frente Eles estão Não vou me aproximar muito Eu vou ter que descer aqui É a única maneira Vamos com calma Vou pular aqui Consegui Beleza Vamos descer devagar Depois para voltar Vai ser um calço Aí E aí Aí ó Estamos indo bem Caraca Para descer aqui Vai ser difícil Deixa eu dar a volta Vamos lá Aqui ó Tem que fazer um rapel Tem que ir me encostando Ah caraca Muito alto Muito alto Não Consegui Ai caraca Estou bem Aparentemente Estou bem Minha perna está de boa Consegui atacar de boa Estou bem galera Deu certo Vamos pular aqui também Aí ó Estamos aqui embaixo Agora é só procurar Petrus e o raposo Onde vocês estão? Cadê vocês? Pode ser que eles se esconderam Eu espero que eles estejam bem Eu vou ir naquele laguinho E tomar água Assim a gente descansa aqui E aí quando ficar de dia Novamente a gente procura Eles por aqui ao redor Por enquanto os nossos familiares Estão escondidos ali em cima Tudo bem? Estão tranquilos ali? A salvo? Eu estou aqui em uma poça de água Vou me hidratar um pouquinho Meu pelo né Estava desidratado por causa Do extremo calor que faz aqui Mas agora a gente está bem Está tranquilo Só vamos ter que procurar O Petrus e o raposo Por aqui depois O resto dos familiares Opa a gente deu uma cagadinha aqui De leve O resto dos familiares Estão ali escondidos ali em cima Então está tranquilo Vamos ficar aqui E passar a noite Bem pessoal A gente vai ficando por aqui Então espero que vocês tenham gostado Se está divertido Por favor deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês A gente fica aqui Até o próximo episódio Se vocês quiserem É só falar nos comentários Que eu trago aí Para vocês Em busca aí Da nossa família Do Petrusso e do raposo Até mais E tchau Fui Não esqueça de clicar No likezão aí Para ajudar o canal Ok E se inscrever também Fui Até mais